Para colocar o único poste externo da iluminação Informação do Gaspar, que está acompanhando aqui a retirada dos postes Seis torres, 80 mil watts de iluminação Não deixe a sombra, é importante ressaltar O pessoal está retirando o poste, vai ser colocado aqui na lateral A chuva acabou, olha lá, a chuva acabou Enchendo de água como nós mostramos ali a manilha E vai ser necessário escavar um pouco mais para poder colocar o poste já no lugar Então o pessoal já deixa isso pronto hoje, já deixa no lugar Léo Ricardo Notícias, lá do Crítico da Notícia Ao vivo do Estádio Municipal do Longo Mesa Rocha A chegada dos postes da iluminação do Estádio Municipal